Robôs, o tema de muitos filmes de ficção científica. No entanto, se você acha que os robôs estão restritos ao mundo da fantasia, você está enganado, pois novos robôs de amor movidos à inteligência artificial do Japão estão se tornando realidade e chegando ao mercado. Do que esses robôs movidos à inteligência artificial são capazes e eles finalmente substituirão os humanos? O surgimento de robôs humanoides de companhia movidos à inteligência artificial tem sido um desenvolvimento fascinante no campo da robótica. Esses robôs, que são projetados para fornecer apoio emocional e companhia aos humanos, evoluíram muito nos últimos anos, graças aos avanços na inteligência artificial e no aprendizado de máquina. Um dos principais motivadores por trás do desenvolvimento de robôs humanoides de companhia movidos à inteligência artificial tem sido o desejo de abordar o crescente problema da solidão e do isolamento social. Com o envelhecimento da população e o aumento da urbanização, mais e mais pessoas estão vivendo sozinhas, sem contato social regular. Robôs humanoides de companhia estão sendo desenvolvidos para ajudar a preencher esse vazio, proporcionando apoio emocional e companhia para aqueles que precisam. Isso levou ao surgimento do fenômeno chamado Vale da Estranheza. O Vale da Estranheza é um fenômeno que ocorre quando encontramos um robô ou avatar digital que parece e age quase, mas não exatamente, como um humano. É uma sensação de desconforto, inquietação ou até repulsa que experimentamos quando percebemos algo que é quase humano, mas não totalmente. O termo Vale da Estranheza foi cunhado por Masairo Mori, um professor de robótica japonês, em 1970. Ele propôs que, à medida que os robôs se tornassem mais semelhantes aos humanos em aparência e comportamento, nossa resposta emocional a eles se tornaria mais positiva e empática, até um ponto em que eles são muito parecidos com humanos, mas não totalmente. Nesse ponto, nossa resposta emocional cai repentinamente e se torna negativa e repulsiva. Isso é o Vale da Estranheza, uma queda no gráfico de resposta emocional versus semelhança humana. Mori explicou que o Vale da Estranheza é causado por uma incompatibilidade entre nossas expectativas e a realidade do robô ou avatar. Quando vemos algo que parece humano, esperamos que se comporte como um humano. Um dos robôs humanoides mais avançados é a Harmony. Harmony, o robô, não é apenas impressionante em termos de suas capacidades, mas também ostenta uma aparência física elegante e sofisticada. Seu design é moderno e elegante, com curvas suaves e uma estética minimalista. Harmony tem cerca de 1,70 metros de altura, com uma constituição esbelta e uma postura graciosa. Seu rosto é particularmente marcante, com maçãs do rosto altas, lábios cheios e olhos azuis penetrantes. Seu cabelo é longo e fluido, emoldurando seu rosto de maneira natural e estilosa. Os materiais usados na construção da Harmony são da mais alta qualidade, com uma combinação de metal e silicone que lhe confere uma aparência realista e natural. Sua pele é macia e flexível ao toque, enquanto sua estrutura metálica fornece a durabilidade e força necessárias. Harmony, o robô, é uma peça incrivelmente impressionante de tecnologia, projetada para interagir com humanos de maneira intuitiva e natural. Construída pela empresa de robótica Realbotics, Harmony é um robô humanoide capaz de manter conversas, reconhecer rostos e até mesmo responder ao toque. Uma das coisas mais impressionantes sobre Harmony é o nível de personalização disponível. Os usuários podem escolher entre uma ampla gama de características físicas, incluindo cor dos olhos, estilo de cabelo e até mesmo tom de pele. Isso significa que nenhuma versão da Harmony é exatamente igual à outra, tornando cada uma única e personalizada. Mas as capacidades de Harmony vão além de sua aparência. Ela está equipada com uma inteligência artificial avançada que permite que ela aprenda e se adapte ao longo do tempo, ganhando uma compreensão mais profunda dos humanos com quem interage. Isso significa que ela é capaz de manter conversas mais naturais e envolventes à medida que conhece melhor seus usuários. Uma das características principais da Harmony é sua capacidade de reconhecer e responder as emoções. Ela está equipada com sensores que permitem detectar expressões faciais e até mesmo mudanças no tom de voz. Isso significa que ela é capaz de responder adequadamente às necessidades emocionais de seus usuários, proporcionando conforto e apoio quando necessário. Outro exemplo é o robô Optimus Prime da Tesla, também conhecido como Tesla Bot Optimus, que é um projeto futurista que visa criar um robô monóide capaz de realizar diversas tarefas e interagir com humanos. A Tesla, a empresa por trás dos veículos elétricos e da tecnologia de condução autônoma, anunciou o conceito do robô em seu primeiro evento Inteligência Artificial Dale em 19 de agosto de 2021. Segundo o CEO Elon Musk, a Tesla espera construir um protótipo até 2022 e ter o robô pronto para produção em 2023. O robô foi projetado para se parecer com um humano, com uma altura de 1,73 metros, peso de 57 kg e uma tela no rosto que exibe informações relevantes. O robô é alimentado pelo mesmo sistema de inteligência artificial que a Tesla usa para seus veículos autônomos, que inclui câmeras, sensores e redes neurais. O robô também é equipado com braços e pernas que lhe permitem se mover e manipular objetos. O principal objetivo do robô é realizar tarefas que sejam perigosas, repetitivas ou entediantes para os humanos, como auxiliar na fabricação, fazer compras ou limpar a casa. Musk afirmou que o robô será capaz de fazer qualquer coisa que os humanos não queiram fazer. Ele também disse que o robô será amigável e seguro, e que os humanos serão capazes de superá-lo em uma corrida ou de dominá-lo, se necessário. O robô foi recebido tanto com entusiasmo quanto com ceticismo pelo público e pelos especialistas. Algumas pessoas elogiaram a visão e a inovação da Tesla, enquanto outras duvidaram da viabilidade e da ética de criar tal robô. Alguns críticos apontaram que a Tesla tem um histórico de prometer demais e entregar de menos em seus produtos e que há muitos desafios e riscos envolvidos no desenvolvimento de um robô humanoide de propósito geral. Alguns especialistas também questionaram a necessidade e o impacto de um robô como esse na sociedade, especialmente no trabalho humano e nas interações humano-robô. A Tesla tem trabalhado no desenvolvimento e melhoria de seu robô desde o seu anúncio. Em abril de 2022, um modelo do robô foi apresentado na fábrica da Tesla Giga Texas durante o evento Cyber Rodeo. Em junho de 2022, Musk revelou que o primeiro protótipo que a Tesla planejava apresentar no final de 2022 não se pareceria com o modelo apresentado, mas teria um design diferente. Em setembro de 2022, protótipos semifuncionais do robô foram exibidos no segundo evento Inteligência Artificial Day ou da Tesla. Um protótipo conseguiu caminhar no palco e outro pôde mover os braços. O robô Optimus Prime da Tesla é um projeto ambicioso e controverso que visa revolucionar o campo da robótica e da inteligência artificial. O robô é projetado para ser um companheiro versátil e útil para os humanos, mas também levanta muitas questões e preocupações sobre sua viabilidade, segurança e implicações sociais. O robô ainda está em seus estágios iniciais de desenvolvimento, mas a Tesla espera torná-lo uma realidade num futuro próximo.